E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje, velhos, vamos resgatar um icon de evento. Isso mesmo, rapaziada, um icon de evento aí que eu acho que a maioria das pessoas vão pegar gratuito e tranquilo, beleza? Mas antes de eu ir resgatar esse jogador icon aí, eu vou explicar pra vocês por que eu estou com 39 milhões de coins. Por quê? Por que eu estou com 39 milhões de coins? Eu não estava com 29, 30? O que aconteceu que eu ganhei 9 milhões de coins? É o seguinte, rapaziada, como o evento vai continuando, eu fui lá e abri um pack, né? É o pack na aba da LaLiga, porque eu tive mais uma chance, aí eu fui lá, gastei mais 5.500 pontos e acabei ganhando o Mustaf. Vendi ele por uns 2, 3 milhões, né? Não estou lembrado agora. E também, rapaziada, peguei o negócio do Ronaldinho, que no Ronaldinho tem uma parte lá que você consegue 5 milhões de coins. Então, eu acabei pegando essa parte, né? Inclusive, eu estou um pouco atrasado no Ronaldinho, que eu perdi a primeira semana. Mas eu perguei essas 5 milhões de coins aqui e consegui chegar no 39. Você vai falar que eu tinha comendo as contas no BAT. Rapaziada, também teve 1 milhão e meio, que é lá da parte do Vidic, né? Como vocês sabem, é fácil alcançar 15 mil pontos nessa aba do evento do Screen Team. E eu já consegui pegar aquele 1 milhão e meio. E é por isso que eu estou com 39 milhões e 500 coins. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje, rapaziada, é pegar esse icon de evento. Sim, manos. O Vidic. Coisa que eu já tinha liberado sábado ele. E vocês estão vendo eu resgatando ele segunda-feira. Bora resgatar aqui essa lenda, rapaziada. E vamos ver como que ele vai ser em game. E eu já logo recomendo a vocês que não parem de jogar esse evento. Falar, ah, Coutinho, que eu peguei o Vidic já, velho. Por que eu vou continuar jogando esse evento? Rapaziada, esse evento não compensa só pelo Vidic. Ele compensa pelo simples sentido. Vocês podem ver que temos o placar de líderes total, né? A posição que eu estou é entre os 5 melhores. Mas se você subir só um pouquinho, cara, no 1% melhores, dá 13 mil e 500 impulsos. Ou seja, foque em ficar pelo menos no 1% melhor. Se você conseguir ir mais para cima, tipo dos 1.000 ao 2.500, se ainda ganha 13.500 impulsos e mais alguns outros prêmios, tipo mais moedas e mais classes. Mas tipo, mano, só pelo tanto de impulso aqui, já compensa você dar aquela dedicada lá, tentar ficar essa posição aqui e ganhar 13.500 impulsos. Compensa muito, rapaziada. Muito mesmo. E se você for um pouco mais avançado, aquele cara que conseguiu ganhar ótimas pontuações, seria interessante também ficar entre os 500 melhores, né? Que é um 3.000 de impulso a mais. E aí vai de você sendo melhor ou não. Mas eu recomendo que no mínimo vocês fiquem no 1%, cara. Porque esse 1% é simplesmente magnífico. Porque a diferença, rapaziada, vocês podem ver, do 5% para 1% é de 6.000 impulsos. E é claro que eu consigo ficar tranquilamente nesse 1%. Porque eu tenho 10 energias. Tenho também energias para pegar aqui do canto. E, rapaziada, sem contar que tem esse duplacar do screen team, né, manos? Temos que ir bem nessa parte aqui para ganhar boas pontuações e ganhar bons prêmios, que pode me ajudar naquela meio que trajeto que temos que fazer. Sem contar também os tokens de outono, que compensa bastante. Então, mesmo que você resgatou seu Vidic, não pare de jogar o placar de líderes. Então vamos colocar ele aqui no time, rapaziada, e jogar uma partida com ele, depois uma partida contra ele, e depois jogar uma partida contra ele com um ger menor, assim, do resto do time, né? Porque temos que testar como que ele vai sair de todos os jeitos possíveis. Então, bora começar aqui jogando com ele, com o time de evento mesmo, né? Que é um time meu que é onde já era um pouco inferior. Porém, eu vou jogar no próprio evento. Ou seja, é aquele negócio, né, manos? Vamos testar ele aonde conseguimos ele. É claro que eu vou ativar a pontuação. Inclusive, eu tenho um 8, então não tem sentido eu não querer ativar. E já vou jogar aqui um duelo de ataque. Acabou aqui a partida, rapaziada. Eu comecei vacilando bastante. Não joguei bem a partida, né? Mas vamos ver como que o Bidic se saiu. E, manos, no final ainda tivemos um cabeceio dele. Eu não sou muito bom em cabeceio, então não consegui concluir muito bem. Mas vamos ver se ele conseguiu fazer alguma coisa pelo nosso time na estreia dele. Tá, por enquanto só temos aqui do cara. O José Sá defendeu uma defesa. Temos aqui o Maria Hermoso que fez um desarme. E é apenas isso. Vou jogar mais uma, né, pra testar realmente se ele vai fazer alguma coisa ou não. Uma partida, rapaziada. Estamos com o nosso time aqui do evento. Encontramos um cara do mesmo over. Não tem o que ele diz, o Bidic, pra testar aí no contra. Mas vamos ver como que ele vai se sair jogando pra mim de novo, né? Que eu tô jogando essa pra realmente ver novamente se ele vai conseguir fazer alguma coisa. A partida acabou, rapaziada. Nessa aqui eu joguei um pouco melhor. E nessas últimas duas ótimas chances que eu tive, como eu estava ganhando de uma porcentagem de gol um pouco mais avançada, eu chutei um pouco mais fraco pra ver se eu consegui um escanteio e testar o Bidic pelo cabeceio. Porém, não deu muito certo que o goleiro só estava espalmando para os meus jogadores e não para fora do campo. Mas vamos ver como que ele se saiu aqui pela parte de narração, né? Vamos descer aqui. Ó, tivemos aqui um desarme do Romero, né? Ele passou para o golete depois. E mais abaixo não tivemos uma defesa do José Sá. Podemos ver que o José Sá, mano, dois jogos, uma defesa em cada, é até uma ajuda assim em si. Porém, não temos nada de Bidic. Olha que ele está centralizado no nosso time. Mas, rapaziada, mano, encontramos um cara com o Bidic. E simplesmente o cara é um gero absurdo. Eu tô muito lascado, velho. Provavelmente o Bidic vai bagaçar. Mas vamos ver como que ele vai sair, né, mano? Do lado de ataque, spa. Ele pode não aparecer muito. Nossa, eu já começo com essa chance aqui. naquele Naipão. Meu Deus do céu, velho. Ele segura o Kaká, velho. Ó, podemos ver que ele não apareceu na primeira, né? Mas tá, tranquilo. Ó, ele não apareceu na segunda também. Já achei um pouco de vacilo. Ainda mais que ele é alta na defesa, velho. Não tem sentido ele ser tão sumido assim, né? O Moray aí, um baixinho, consegue fazer milagres. Vamos ver, né? Vamos ver aqui como que vai sair aí o Bidic. Ó, já temos ele na primeira vez aqui. Vou tentar driblar ele, ó. Tranquilo. Aliás, muitos zagueiros eu passo tranquilo assim, né? Ó, ele apareceu de novo. Ele é muito lento, rapaziada. Vocês têm que ter zagueiros rápido ao lado, velho. Senão complica um pouco, hein? Ó, vamos ver aqui. Agora é o Santi, né? Vou jogar pra fora essa bola aqui porque não vai dar pra fazer um gol. Agora ele sozinho, ó. Hum... Fiz o Dibri pro lado errado, cara. Se o Dibri pulou do outro lado, rapaziada, era GG, hein? Eu acho que ele ia ficar ali só no chinelo. Mas desarmou muito bem ali o Bidic com o meu erro. Ó, Moray. Mesmo lado errado. Hum, Magui. Meu Deus do céu, cara. Eu tô fazendo... Nossa Senhora, o que que eu fiz, velho? Se bem que o ger do cara é algo absurdo, né? Também não tem o que dizer. O cara gera de quase 200, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Soltou aqui. Pra ele, Martínez. Ixi, o Bidic ainda, cara, desarmou, mano. Ó, o Bidic tá ali atrás, velho. Nossa, ele tá marcando, velho. Que chatão. E ainda... Nossa, ainda tirou no cabecinho, cara. Velho, a carta dele, velho, parece ser uma ótima carta. Na moral, rapaziada. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Bidic desarmou. Bidic desarmou. Moray. Mano, simplesmente muito interessante. Já que já testamos o Bidic das duas formas do Duel de Ataque, nada mais justo que jogar aquele famoso X1. E é claro que eu vou reaproveitar e vou jogar pela parte do evento. Nosso adversário não tem o Bidic, porém, nas vezes que o nosso adversário for atacar, eu vou tentar puxar mais o Bidic pra ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele. E é claro que o Bidic tá ali atrás, eu vou tentar puxar mais o Bidic. Mano, fizemos um gol aqui, mas no começo do jogo o Bidic já fez um desarme lindo. Mano, pra um contra um, ele já me pareceu bem dedicado pra ser um ótimo zagueiro. Na moral. Caraca, hein, rapaziada. Acabou o primeiro tempo aqui e o cabeceio dele, mano... Tipo, ele teve duas chances e não conseguiu sair muito bem, não. Eu tentei das duas formas, né, usando um botão e a outra arrastando. Infelizmente, não deu muito bom. Se bem que eu também, pra cabeceio, é ossada de eu fazer gol. É, rapaziada. Acabou o jogo aqui e, manos, defensivamente, cara, eu achei ele uma carta excepcional. Muito boa. O desarme que ele fez, cara, eu curti bastante. Olha isso, ele fez até falta no jogo, mano, pra vocês terem noção. Foi aquela hora lá que do nada no meio campo teve uma falta, né, porque eu apertei pra dar carrinho. Mas, mano, defensivamente, o Vidic é uma carta excepcional. E eu acho que pra cabeceio também vai ser. Eu que sou meio ruim, né, pra fazer gol de cabeceio. Opinião sobre o Vidic, rapaziada. Mano, se você tem um impulso de marcação aí, recomendo bastante que você utilize a carta dele porque é muito boa. Porém, rapaziada, tem uma coisa. Você só pode utilizar a carta dele se o seguinte, você utilizar três zagueiros. Aí você fala, ficou contigo, por que três zagueiros eu tenho que utilizar a carta do Vidic? Porque ele é muito lento, rapaziada. Tipo, essa aceleração que tá dele aí, se fosse pegar antigamente, é algo muito bom. Porém, hoje, os zagueiros estão vindo muito mais rápido e os atacantes já estão vindo maximizados. Ou seja, isso pode prejudicar ele. Aí, por que eu falo de três zagueiros? Porque os outros zagueiros, pelas pontas, tem que ser mais rápido. Tipo, o Hermoso aqui da vida, tá, rapaziada? Vou te mostrar aqui as estéticas do Hermoso. Eu não lembro se o Romero, ele é rápido, mas o Hermoso, olha aqui, rapaziada, olha aqui. Ele tem 137 de aceleração e 119 de pique. Ou seja, ele aí já é um zagueirão que dá aqueles piques mais rápido. O queridíssimo Romero é um pouco mais lento, porém, também tá ali numa velocidade interessante. Então, eu acho que se você for estar encaixando em um Vidic na vida, pro seu time, tem que ter outros zagueiros mais rápido. Porque ele pode ser muito bom defensivamente, porém, se puxar na velocidade, pode acabar te estrapalhando bastante. Mas a carta é boa, rapaziada. Se você quer estar utilizando, eu recomendo bastante. Até porque ele é um zagueiro de 1,90m e defensivamente é brutal. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já curtiu, já deixa aquele likezão. Tamo junto, é nóis e fui!